SmartPay, compras inteligentes. Olá, cá estou eu para mais uma edição do programa SmartPay. Você já sabe que o nosso assunto são compras. Nós aqui aprendemos a comprar de forma inteligente. Presta atenção, porque quando falamos de comprar de forma inteligente, nós estamos a falar de produtos de qualidade, que são os produtos que a Rancho Net oferece aos seus clientes. Estamos a falar de preços baixos e atendimento personalizado. E tudo isso só mesmo aqui na Rancho Net. Só mesmo aqui no programa SmartPay. E temos novidade hoje. Presta atenção, pois a oferta é muito, mas muito boa para você que gosta de leite fresco. A Mimosa está em grande aqui na Rancho Net e traz para você este leite gordo. É um leite fresco e custa apenas 50 meticais aqui na Rancho Net. Mas anota aí, pois esta promoção é válida por um dia. E para você que está a acompanhar o programa SmartPay Core, agora mesmo para o mercado de Spamanino, já sabes que é lá onde está localizada a nossa banca, que é lá onde estão os nossos promotores de venda. Atenção, este leite fresco, que é o leite gordo da marca Mimosa, está a um preço promocional. E esta promoção é válida por um dia apenas. Custa apenas 50 meticais. O preço é ótimo. Aliás, é o melhor preço que o mercado tem a oferecer. Como acontece habitualmente com todos os produtos aqui, nesta que é a sua loja de produtos alimentares e não alimentares. A Mimosa traz para si também este leite achocolatado. É isso mesmo. Este chocolate da marca Mimosa, neste frasco aqui, custa apenas 40 meticais. Também é uma promoção válida por um dia. Para você que está a acompanhar o programa Smart Buy, corre agora mesmo para o mercado de Spamanino e aproveite, leve para a sua casa este chocolate da marca Mimosa. Dois produtos que estão a um preço excelente. É uma oferta muito, mas muito recente, que chegou aqui a Rochonet. E corre agora mesmo até o mercado de Spamanino e vai adquirir estes dois produtos da marca Mimosa. Falando em Spamanino, vamos conferir um vídeo que irá lhe direcionar em relação a como chegar a este local para adquirir estes dois produtos que estão a um preço excelente e é uma promoção válida por um dia. Não se esqueça. Até já. Se tu és um revendedor e procuravas um provedor a solução já está aqui. Entregamos onde quiseres ou onde tu estiveres a tempo e hora e sem demora Uma loja virtual Entrega o domicilio É só ligar e já está Faça a sua encomenda É isso mesmo. Não se esqueça. A aposta da Rochonet para o dia de hoje e principalmente para você que está a acompanhar mais uma edição do programa Smart Byte são estes dois produtos da marca Mimosa. Eu vou pedir ao meu cameraman para dar um close. Este que é o chocolate que custa 40 meticais no mercado de Spamanino. Cora e agora mesmo pois a promoção é válida por apenas um dia. E este que é um leite gordo também da marca Mimosa é um leite fresco que custa 50 meticais por litro. A promoção é válida por um dia. Atenção. Esta é uma oferta especial que a Rochonet está a levar para você que está assistindo mais uma edição do programa Smart Byte e para você que é nosso cliente. Vá ao mercado de Spamanino não se esqueça. Esta promoção é válida apenas por um dia. 50 meticais este litro de leite fresco que é um leite gordo da marca Mimosa. e 40 meticais por este chocolate também da marca Mimosa. Tem insumos da Liqui Fruta ainda em promoção na Rancho Net. Dá uma olhada aqui nesta variedade de sabores. É a oferta da Rancho Net para vocês, já sabe. São 50 meticais por litro. Mas você que está a acompanhar o programa Smart Byte, você que é o nosso telespectador para si do T1 preço especial. Que são 45 meticais. O que significa que tem 5 meticais de desconto. Temos ainda os produtos da marca Grumet. Já sabes quais são? Esta salsicha do tipo Frankfurt que custa 70 meticais. São 8 unidades. É um preço promocional. Não se esqueça. 70 meticais. Temos ainda esta salsicha crioulo picante também da marca Grumet com 5 unidades nesta embalagem que custa 60 meticais. Perfeito para você que neste feriado está a pensar em fazer o churrasco com os amigos, com a família e passar o dia em grande. Pois então, opte os produtos da marca Grumet para lhe fazer a companhia. Temos um azeite de tradição de 750 ml. São apenas 300 e 60 meticais na Rancho Net. O atum com óleo vegetal que são 80 meticais. Preço é ótimo. Temos ainda este tempero português que custa apenas 180 meticais. é um tempero português numa garrafa de 1 litro da marca Grumet. E temos as lulas recheadas da marca Ferba. Aproveito, os preços são ótimos a promoção é mesmo para você que está a assistir o nosso programa. Não se esqueça, temos para você a um preço excelente por um dia este litro de leite gordo é um leite fresco da marca Mimosa que custa 50 meticais no mercado de Spamaline. Pode agora mesmo para o mercado de Spamaline. Já agora cliente satisfeito é tudo. e veja como é que reagem os nossos clientes diante da promoção e da oferta incrível que a Ranchonete leva para você. Acabo de comprar sumo aqui na banca de Ranchonete está 50 meticais. Olá, minha mãe veio a publicidade na CTV e me mandou para vir comprar o feijão só custa 30 meticais. sou a Rosila vai aqui no Spamaline venha comprar este sumo porque é muito bom para mim. É com esse gostinho de satisfação que chegamos ao fim de mais uma edição do programa Smart Buy. Foi muito mas muito bom estar na sua companhia e o importante é que você não se esqueça de fazer as suas compras na Ranchonete. No mercado de Spamaline é onde nós estamos localizados e temos para você estes dois produtos da marca Mimosa a um preço ótimo uma promoção válida por um dia. 50 meticais este leite fresco da marca Mimosa e 40 meticais este chocolate também da marca Mimosa. Até a próxima edição. Smart Buy compras inteligentes.